Música Nesta quinta-feira os deputados aprovaram o projeto que cria o programa Minha Escola, Nossa Escola, Aprendendo a Preservar que deve ser implementado nas unidades de ensino públicas e privadas do Rio. O objetivo é incentivar os alunos a cuidar do espaço escolar. O texto prevê atividades com participação de alunos e professores, como rodas de conversa e mutirões para limpeza e manutenção das salas de aula e áreas comuns da escola. A participação dos alunos menores de 18 anos deve ter autorização dos pais ou responsáveis legais. A proposta da deputada Tia Ju segue para análise do governador. Esse programa visa criar o senso, despertar o senso de pertencimento. Porque a gente só cuida daquilo que a gente sente que é nosso, que precisa cuidar, precisa proteger. Então esse programa visa trabalhar esse senso de pertencimento, trazer a consciência desses alunos de que não é bom depredar, destruir aquilo que é dele. Se ele quebrar a carteirinha, é ele que vai ficar sem sentar. E se ele cuida, se ele vê desarrumado, ele coloca no lugar, ele está contribuindo como ele faz na casa dele. Empresas condenadas pela prática de trabalho análogo à escravidão podem ser proibidas de fechar contratos com a administração pública do Estado, além de ter a inscrição estadual cancelada e incentivos fiscais e benefícios tributários suspensos. Os autores da proposta destacam que um dos setores em que esse tipo de crime é mais frequente é o da construção civil e que é preciso um plano estadual para a erradicação do trabalho escravo. A proposta dos deputados Rosenberg Reis, Carlos Mink, professor José Mar e Vinícius Cosolino foi aprovada em discussão única e segue para análise do governador. Quem for condenado por algo desse tipo, trabalho análogo à escravidão, não pode participar de concorrência, tem sua inscrição anulada, não pode ser nomeado para cargo nenhum. Isso é importante porque às vezes a pessoa escapa de uma coisa e continua tendo benefício fiscal. Agora vai acabar essa mamata. Escravidão é vil, é horrível, equipar uma pessoa como se fosse um objeto, isso tem que acabar, isso é herança do escravismo colonial. Basta. Analisado também o projeto do deputado Rodrigo Amorim, que autoriza o Poder Executivo a criar um núcleo de orientação e apoio para pacientes com epilepsia. O núcleo deve oferecer apoio social, jurídico e psicológico. O projeto retorna para a segunda discussão. As servidoras do Estado, vítimas de violência doméstica e familiar, que tiverem medida protetiva de urgência expedida, podem ser transferidas para outra unidade de serviço público. A transferência vai acontecer de forma sigilosa e para o local que atenda o interesse da servidora. Sendo concedida a transferência, a medida protetiva será encaminhada, no prazo máximo de 24 horas, para os órgãos de segurança pública. O projeto da deputada Zeidã vai passar por mais uma votação. A lei que criou a política estadual do idoso pode ser ampliada. A proposta do deputado Daniel Librelon prevê a inclusão no texto da garantia ao idoso de assistência à saúde em todos os níveis de atendimento do SUS, como consultas, exames, transferências, internações, procedimentos cirúrgicos e alta médica. O projeto retorna a pauta para mais uma votação. O Estado pode ter um programa de fonoaudiologia educacional, o Destrava Língua. O programa será implementado nas escolas públicas e privadas do Rio e tem o objetivo de auxiliar na identificação e tratamento de casos de dislexia. A proposta altera uma lei de 2010 que obriga o Estado a adotar medidas para a identificação e tratamento da dislexia na rede estadual de ensino. O projeto do deputado Márcio Canella recebeu uma emenda e retorna para análise das comissões. Pode ser criado no Rio um cartão de identificação para pessoas diagnosticadas com síndrome de Tourette, um distúrbio neuropsiquiátrico caracterizado por tiques nervosos variados. O cartão com as identificações do paciente será acompanhado de relatório médico e terá validade de cinco anos. O projeto do deputado Vinícius Cozolino retorna a pauta para a segunda discussão. Votado em primeira discussão, o projeto do deputado Júlio Rocha, que prevê uma carteira de identidade digital e um crachá de identificação digital para pessoas com deficiência. A medida complementa uma lei de 2017 que autoriza a criação da carteira de identidade diferenciada para as pessoas com deficiência. Ainda de acordo com a proposta, o DETRAN deve disponibilizar os documentos através de um aplicativo de celular. A proposta ainda passa por mais uma votação. E a deputada Dani Balbi quer criar o selo Amigo dos Entregadores para estabelecimentos que utilizem o serviço autônomo de entrega por aplicativo. Para a obtenção do selo, o local deve proporcionar aos trabalhadores benefícios como uso dos banheiros, água filtrada, locais de descanso e desconto de pelo menos 20% nas refeições. O projeto recebeu duas emendas e retorna para análise das comissões.